Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, um dos filmes mais comentados da Marvel barra Sony nos últimos tempos é Homem-Aranha 4. Por quê? Porque a gente tem um dos maiores sucessos de bilheteria de 2021 barra 2022, que foi Homem-Aranha Longe de Casa, com o encontro de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland no mesmo filme. Este é o filme que deu pontapé ali pra uma ideia de multiverso como a gente nunca tinha visto. Mas, Thiago, já tinha sido apresentado em Loki. Não, desta forma de você pegar várias franquias diferentes e colocar no mesmo lugar. Mas, Thiago, é uma franquia do Homem-Aranha, mas eram atores diferentes, cara! Eram atores diferentes. E acontece que, no final desse filme, a gente tem o vislumbre de um novo uniforme do Homem-Aranha e que, pela primeira vez, ele vai morar em Nova York. Ele já se formou no ensino médio e agora ele vai passar pra vida de jovem adulto dele lá em Nova York, que é a cidade que, nos quadrinhos, ele tá o tempo inteiro. Ele mora, trabalha, namora com a Mary Jane, etc, etc. E agora, meus queridos, é, obviamente, um dos grandes focos de rumor que a gente tem para este 2022 barra 2023. O Tom Holland já assinou o contrato ou não? O Tom Holland vai aparecer no quarto filme ou não? A Zendaya vai aparecer no quarto filme ou não? E o que acontece, meus queridos, é que neste vídeo eu vou falar sobre o último rumor que aconteceu que fala sobre a presença de Miles Morales nesse filme. Vocês acreditam no negócio desse bicho? Vamos lá no comicbovie.com que pega, na verdade, um rumor que vem feito por um scooper, né? Tipo, um cara que fala bastante aí de coisas que estão saindo na internet e ele tem fontes dentro da indústria falando um pouco mais sobre Homem-Aranha 4. Eu vou ler para vocês aqui o que está sendo dito e, obviamente, vou dar as minhas impressões do que pode acontecer. E eles dizem aqui, ó, muitos dos scoopers estão fazendo grandes statements, né? Falando muita coisa sobre a sequência de No Way Home, que a gente vai ver. E agora veio pelo Tom Smith. E eles dizem aqui, de qualquer maneira, tome isso aqui como um grande rumor e tenha precaução, né? E aí, o que ele diz é o seguinte, o Smith é esse cara aqui. Ele fala o seguinte, galera, ele fala assim, ó, Tom Holland, o Homem-Aranha 4 de Tom Holland está em fast track. Tipo, eles estão acelerando esse filme aí para acontecer. O Tom Holland já assinou, lembrem-se, tá? Lembrem-se disso aqui. O Tom Holland, gente, vou até colocar isso aqui assim, ó, nesse no Twitter dele direto. O Tom Holland, aqui tá, né, o uniforme dele do Natal lá. O Tom Holland, em teoria, o Cosmic Circus falou isso há algumas semanas. O Tom Holland já assinou para seis novos filmes, tá? Seis novas aparições, que seriam três filmes, sete, na verdade. Três novos filmes do Homem-Aranha, Homem Vingadores 5, King's Dynasty, Vingadores Guerras Secretas, e talvez até o Daredevil Born Again, que é a série do Demolidor. Eu não duvido que isso esteja correto, tá? Eu acho que tá. E aí, uma coisa que é muito curiosa, na minha opinião, aqui nesse tweet. Ele fala o seguinte. Uma coisa que precisa ser decidida é quem é o diretor. O John Watts querem que ele volte. Mas a experiência que ele teve de Burnout, tá cansado já de super-herói com o Quarteto Fantástico, é um problema. E por isso que ele saiu do Quarteto Fantástico, na verdade. O cara já fez os três filmes do Homem-Aranha. Aí ele foi designado para o Quarteto Fantástico e saiu. Onde colocaram ele para fazer Skeleton Crew, que é a nova série de Star Wars, né? Que vai ter o Jude Law e todo mundo lá. Ele está nessa série da Lucasfilm. E aí eles estão procurando o diretor para Homem-Aranha 4 ainda. Cara, eu duvido muito que o John Watts vai voltar. Para que ele ia voltar para esse filme, bicho? Muda, muda, sabe? Muda, vai fazer outra coisa, cara. E até para o próprio personagem eu acho que seria legal. A Zendaya também está sendo cortejada para voltar. Óbvio, né, minha gente? Óbvio. O objetivo é que as filmagens comecem em 2023 para um lançamento no meio de 2024. Também faz sentido. Eu acho que esse filme vai sair no final de 2024. Esse é meu chute, tá? That's already been reported by Cosmic Circles. O Cosmic Circles já tinha falado isso. A Sony está trabalhando na história e no roteiro para esse filme desde No Way Home. Desde No Way Home eles estão trabalhando nisso. E assim que eles fecharem o diretor, eles devem estar prontos para filmar. Aí tem uma outra coisa que ele fala aqui assim. Por favor, notem o seguinte. A Sony é que tem o poder de anunciar o filme. O Kevin Feige e a Marvel Studios não podem escolher uma data. Você vai ter um anúncio do Spider-Man no... Era Sony Present Event. Tipo, no evento da Sony. E aí o Tom Smith fala por último aqui o que a gente mais achou... Que eu achei mais interessante. Eu acho que isso foi falado há mais ou menos um ano. Mas uma das ideias prévias do filme era que o Miles Morales vivesse no mesmo condomínio, né? Apartment complex. Tipo, complexo de apartamentos do Peter Parker. Eu não sei se isso ficou nos roteiros que estão agora sendo feitos, né? Nos roteiros mais novos. Mas essa é literalmente a única coisa que eu sei. Sobre Homem-Aranha 4. Então as notícias aqui do Tom Smith são muito sobre os bastidores do filme. Como eles estão e o que vai acontecer. E cara, eu vou dizer pra você o seguinte. Por que eu gosto da ideia do Miles Morales nesse filme? Eu acho que o MCU teve, na Saga do Infinito, muito mais acertos do que erros. Mas um problema que aconteceu na Saga do Infinito, que também é uma virtude, mas que foi um reflexo na fase 4 e na fase 5, é não criar pessoas que pudessem ficar com o manto de protagonismo de certos heróis da primeira fase, né? Da Saga do Infinito. Você não tem ninguém do tamanho do Tony Stark nem do tamanho do Steve Rogers do Capitão América. E aí eu não tô falando de protagonismo mesmo. Mas você não tem aquele herói que tem... Bicho, cara, aquele carisma gigantesco que as pessoas vão seguir. Eles têm o Homem-Aranha, que é o Tom Holland, que ele continua e beleza. Fez uma baita bilheteria, filme super legal e tal. Eles têm o Doutor Estranho. E ele foi bem, mas um filme controverso. Mas o Doutor Estranho, o Stephen Strange, ele ainda não tem a força que tem os outros heróis. Não tem, sabe? E o Thor até poderia ter, mas desde o Ragnarok, eles já decidiram transformar o Thor muito mais num personagem cômico do que qualquer coisa. Então é natural que ele não tenha aquela mesma pegada do Tony Stark e do Steve Rogers. Qual era o personagem que poderia ter essa força gigantesca? O Pantera Negra. E a gente sabe que, infelizmente, aconteceu com o nosso Chadwick Boseman. Tiveram que começar basicamente do zero essa construção de protagonismo com a Letitia Wright sendo a Pantera Negra, com a Shuri sendo a Pantera Negra. Ou seja, a gente não tem... Tem o Sam Wilson como Capitão América? Tem. Mas ele foi colocado numa série de TV. Então não é a mesma coisa. A gente não tem aquele personagem que precisa ser abraçado pra ficar em todos os cartazes de filmes. Como era o Tony Stark pra ficar em todos os cartazes. Sabe? Esse cara precisa ser o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha vai começar a aparecer em várias coisas, só que ele não é da Marvel. Ele é Marvel e Sony juntos. Por que eu acho que colocar o Miles Morales aqui já cedo é bom? Porque você vai construindo ele. Constrói, constrói, constrói. O moleque pode fazer o primeiro filme só como um coadjuvantezinho mesmo ali. No segundo, ele já pode virar o Homem-Aranha. No terceiro, é o Peter e o Miles. E aí eles vão pras Guerras Secretas, por exemplo. Sacou? Criar essa jornada desse cara aqui é mega importante. Eu acho mega importante. Porque quando... Na minha opinião, meu chute, quando acontecer o reboot de Guerras Secretas, eu acho que o Tom Holland vai sair como o Peter Parker. Sabe? E o principal Homem-Aranha vai ser o Miles Morales. E pra isso, é bom que você não coloque ele do nada. Sabe? É bom que você não coloque ele do nada. Que ele vá criando essa coisa. Vá virando aquele coadjuvante de luxo. Aquele coadjuvante que a gente olha e fala Cara, eu queria muito que esse bicho fosse o principal. Sabe? Eu queria muito que esse cara fosse sensacional. E aí, de repente, ele vira e ganha o filme dele. Eu acho que isso pode acontecer. E o Miles Morales é um personagem que tem material para isso. E a minha aposta, eu repito aqui também pra vocês. Eu acho que esse filme vai estrear no final de 2024. E falo isso porque não tem filme agendado para o final de 2024. E em julho de 2024 tem muito filme ainda. Tem muito filme pra sair. Se esse filme começar a ser filmado em julho do ano que vem, não tem pra que acelerarem essa produção toda pra ele sair em julho de 2024. Sai em dezembro. Grande filme de fim de ano. Filme de Natal. Igual foi o No Way Home. Tá bom? Essa é a minha aposta. Quero saber o que você acha de toda essa especulação do nosso querido Tom Smith sobre a volta da Zendaya e do Miles Morales. Qual é a tua ideia? Você acha que o Miles Morales ficaria bom como coadjuvante? Ele precisa de um filme só dele. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.